Ah sim, com certeza, abaixo sim, amor Beleza Tu era mais bonita antes, os cabelos louros não combinam contigo não Chateau de la Rote Luna, vamos lá A guilda vai fechar o restaurante e a reunião será na sala segura no primeiro andar Só dá pra abrir a porta pelo lado de dentro E você que vai me ajudar a abrir ela Só faltam mais uns minutinhos, o tempo certinho pra eu me trocar Ah, ela vai se trocar na nossa frente, é isso mesmo? Prontinho, sou da guilda agora Na verdade eu quero mais que a guilda se exploda O panteão é a cereja do bolo pra mim Essa mulher é mais homem que eu Eu desço aqui Tenta chegar na antecâmara da sala segura no primeiro andar Vai disparar um alarme, mas tá tudo bem A guilda não te conhece A melhor opção é se render E jogar o jogo deles Eu sou bom no jogo Quando chegar lá, espera o meu sinal Posso escolher o que eu quiser daqui? Ah, eu tô no... Olá, Benjamin Unha véia podre Pegar tudo, pô Tem mais? Se tiver mais Não, um ou outro Prefiro essa Ah, é pra matar geral? Então tá Não vou ler tua história de vida não Eu quero só chegar lá Eu acho que eu vou me arrepender de não ter visto o nome da galera A guilda tá em reunião com o panteão agora Entra e acha a sala segura Caraca, o carro foi embora e nem me disse tchau De todos os arrombados da guilda nessa reunião O Esaid é o pior Se não der pra pegar ele Pode me considerar fora da sua equipe Agora eu vou Peraí Agora sim, agora eu vou Peraí, dá pra roubar isso aqui? Tô precisando de uns perfumes Beleza, pra onde é que é? Corre de onde? Eu posso chegar já arrombando a boca do balão? Então tá E aí, galera? Eu acho que não dá não Mas eu tive uma ideia Cara, pra que voltar tanto, gente? Eu entendi, beleza A mulher vai explicar tudo de novo Quem é quem é Yannick, meu ovo, minha bola, esquerda, direita Eu entendi, jogo Pois é, eu achei que eu ia chegar abafando Tá ligado, Cauã? Tomei só um teco no meio da testa Esqueci que esse jogo é doido Vamos lá, vamos ler Pra não chegar lá também desavisado Beleza, negociadora Tá, tá, tá Também mato ela Tranquilo Ah, a guilda vai notar se ele for morto Note para o case Nota para o case Matar ele É isso? Matar essa noite Beleza Ela, eu preciso matar? Sem acordo Mato também Careca Colocar a... Deveria... Tá, tá, tá Ah, ele é só um capanguinha de merda A guilda frequenta... Porta da frente Muitos guardas Beco esquerdo Acesso por duto de ventilação Entrada da cozinha Muito menos barulho Ou seja Eu tenho Formas diferentes De poder adentrar Ao recinto Então O que eu escolherei Obviamente A rota mais segura Claro que eu vou pegar a rota mais segura Cala a boca Foi tu que me matou, né? Caralho Foi só uma vingancinha Haha Eu sabia que o jogo ia dar chacaponte Vambora Infernizar de novo É, gente Peraí Putz Rapaz Eu tomei tiro da onde? Eu não vi ninguém Ah, você achou mesmo que eu ia pro lugar Pelo lugar seguro? Eu, hein? Eu só entrei aqui de zoeira Que porra de bala é essa? Hahaha Ah Ah, que delícia, cara Cadê? Outra porra Traição, né? Pelas costas Cala a boca Tá vendo que eu tô tentando invadir essa merda em silêncio, não? Presentinho Presentinho Cacete Ai Vou chorar Putz Meu Deus Na cara não Pra não estragar o velório Bom, quer saber Já que não tá dando certo com a doze Caraca, só tem traíra nesse jogo Falei Pelas costas Beleza, beleza Vamos, vamos ir agora Agora Direito, direito Beleza? Beleza Direito Como eu queria aquele carrinho Como eu queria aquele carrinho Excuse me, muá Tá porra Da onde? Os caras me acertam Uh Calma aí, irmão Chega devagar Pô, eu preciso de sangue Se alguém vir agora, eu tô ferrado Que não seja pelas Agora eu tô bem Eu aceito Não, tem menos bala A minha tem a tinha a mais Na verdade, não Então aceita essa daí mesmo E aí, galera Posso entrar? Caraca, tem gente pra caraca lá dentro Acaba coisas básicas Tá bom Fico lá Para o meu amiguinho Au Não Vai, vai Quero ver alguém Alguém Ah, vai Vai Quero ver se alguém é homem Ai, irmão Não tem como a gente parar Nossa Que engraçado Acho que ele morreu Tá aqui, rata Ai Olha o nome da faquinha Calma Estou blindado agora Agora ninguém pode me deter Tu é maluco? Você é doido? Você é bicho luco? Valeu Puta merda Acabou Acabou Putz Muita violência Caraca Foi meio da pesada Eu quero Eu quero uma bala Eu quero Granada Eu quero essa bosta não Cala a boca Eu acho que tá doendo Não te pedi nada Quer ajuda pra subir a escada, irmão? Nossa Que violência, gente Que violência, gente Eita porra É, pelo visto não dá pra subir por aí, né? Ah, tem um banheiro aqui, mané Banheiro fino Eu achei alguma coisa, hein? Dinheiro? Ah, não sei a senha Eu gosto de senha Que isso? Sinal forte, fraco Eu quase ouvi o orgasmo agora Olha só Que delícia Meu Deus do céu Acaba com essas guardas Antes de tentar a porta Pode ser, amor Tô aqui pra você E aí, rapaziada? E aí? Hã? Hã? Que? Não tô ouvindo E aí, você tá bem? Não tá, né? Ui, acabou a bala Mas eu ainda tenho essa docinha aqui Não! Burro! Animal! Ai, cacete Me empolguei Onde é que eu tô, hein? Calma Calma, lindeza Calma Que eu só tô começando Eu não sei Pra onde o jogo Me teletransportou Só sei que Só sei que Né? Cala a boca Cala a boca É daqui que vai vir? É daqui? É da onde? É daqui? É da... Vai, bota mais Vai! Vai! Ai! Gostosos! Ih, faquinha 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 Caio esse contrafilé aí Faquinha Tô cheio de faquinha Ah, eu tô na cozinha Por onde é que era Que eu ia entrar Eu tô aqui, gente? Cês tão no lugar errado Vai, bota a cara Bota a cara Ai, eu tô... Oi Ninguém te viu aí, né? Ninguém te viu aí, né? Gente, cês sabiam que aqui é lugar pra comer, né? Não é lugar pra... Ficar fazendo das suas, não? Ó, morreu o desenho hosto Aí é foda Tá com pressa? Meu Deus Aqui tá cheio de gente Puta que pariu Cala a boca Eu sou o John Wick, porra Atei Uh, vai ter um dedinho agressivo Doido Ah, deu pra ver a tua mão, pô Não é assim que você chega numa zona de guerra, irmãozão Tem que ser devagarzinho Cadê minha bonita? Cadê você, neném? Cadê você, neném? Eu vim aqui só pra te buscar Calma, amor A gente vai chegar no seu objetivo Relaxa Tá vendo que tá uma zona de guerra? Tu fica de bobeira Aí é foda, cara Por que que fez isso? Ui Acabou Tem mais Não deixem ele chegar na sala segura Rapaz, mas tem gente Caralho Estamos doidos Eita, pô Tá doido? Morreu Acabou? Puta que pariu Eita Aqui é segurança Primeiro Rapaz, esse aqui tá tenso, hein? Todo mundo morreu Que pena Beleza Agora tamo bem Puta que pariu Que susto Larga sua arma E bota as mãos no vídeo Alguém entendeu alguma coisa? Eu morri Larga sua arma E bota as mãos no vídeo Cala a boca Eu morri, porra Olha ela morrendo Olha que delícia Ela morrendo Eu já sabia Tava na cara Parecia filme de terror Não se mexe, Casey Fica em silêncio Deixa comigo Mas eu queria a minha 12, pô Tá bom Vou ficar quietinho A gente adiantou as coisas Eu quero o carregamento Pra essa Vocês da CIA São todos iguais Mas isso agora É só problema Tem visita Entrou direto No covil do leão Sem companhia Ninguém convidou Talvez trabalhe pra algum rival Ou talvez é o panteão Querendo apertar a gente Vai ser a primeira a morrer, mulher Vamos saber a verdade De um jeito Porra, precisava bater Câmera lenta Desculpa Eu tive que tentar matar Os caras que estavam fugindo Não aguentei Agora eu jogo certo Ai, vagabonda Eu só tenho uma bala Tem como tu me ajudar, porra? Me dá essa merda aí Ok E aí, jogo Você tomou minhas armas Esqueceu, jogo? E pra me devolver Como é que fica? Não fica, né? Ai, ai Obrigado, jogo A gente vai perder ele mesmo O jogo ridículo Jogo ridículo O jogo não entendeu o esquema Olha, olha a bosta Voltou tudo de novo Pelo menos agora eu deixei 4 balas Haha, você tava aqui esse tempo todo no TV Ok, tem mais aqui, ó Aqui tá cheio Não, o que era do Quer dizer Não quer dizer Às vezes não é nem pela Pela aventura, né, gente? Eles não podem escapar Eles estão armados Ok Eu tiro Saiu do caminho Tá na boca, porra Saiu do caminho Caramba Agora sim, hein? O bicho vai pegar Ok, ok, ok Ei, calma. Ó, estou vendo ali, ó. Ó, ó. Mulher, fica abaixada. É óbvio, é tiro, é guerra, porra. Nossa senhora, que coisa linda. Os caras botaram fogo aqui, dá licença. Deixa eu passar aí. Porra, foi muito rápido. Tá, agora eu vou... Eu vou me tranquilizar um pouco. Cala a boca, senão eu tiro mesmo. Valeu, que vai me matar sem olhar. Estamos perdendo a saída. Que porra era aquela em cima da cabeça do bicho? Era o... Era o sangue dele? Peraí, deixa eu ir de forma mais tranquila pra gente ver qual é. Peraí. Ajuda a gente. Cala a boca. Saiam da frente. Se seguirem, os homens dele não vão facilitar. O ESAID paga uma nota pra esses caras. Idiotas. Por favor, não. Cala a boca. Estamos perdendo a saída. Um desses desgraçados usando blindagem. Ah, era a blindagem? Aquela... Aquela rocha? É blindagem, ó. É blindagem. Agora eu entendi. Ok, então. Usa blindagem na cara. Quero ver. Rapaz, a mulher é corajosa. Isso temos que admitir, ah. O cara falou tão tranquilamente. Não atira. Por favor. Ai, caralho. Fiquei preso. Mulher, tu tá andando na... O que é que tá gritando? O que é que tá gritando? Toma! Guerra! Guerra! Isso aqui eu acho que dá ruim. Deixa eu sair daqui. Não dá pra deixar eles escaparem. Meu amor, né? É assim também, né? Os caras também tão vivos também. Por favor, para! Vou vontade de matar só porque tu falou isso. Eu não queria abandonar vocês, menina. Mas a missão é prioridade. Cala a boca. Ai! É... Aparece aí, Cedipo. Tem um presentinho pra você. Vai esperando, vai! Que porra é essa? Irmão, isso aqui tá meio perigoso. Tu não acha? Eu não me acho, ó. Tanto que ele foi embora. Puta, que pariu! O que ele não tava me vendo dali, entendeu? Nossa, gente. Eu quero a arma desse danado. Como é que ele entrou por aqui? Ah, tá aqui. Tá aqui. Só precisa de munição. Cadê o Esaid? Procura na rua! Tem uma limusine chegando. Atira! É... O que que acontece? Tem certo momento na vida de um homem em que ele só precisa se arrender e morrer, né? Fazer o quê? Isso fazia parte do jogo, tá? Fazia não. É o tutorial do spray. Procura na rua! Tem uma limusine chegando. Atira! Rapaz, eu nunca sei se faz parte do jogo, se não faz. Procura na rua! Tem uma limusine chegando. Atira! Ai, toma! Oito da jatobaca! Entendeu? Isso foi bonito. Fala a verdade. Eu ali na frente, ali, dando teco. Tei, 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 tei. Vai pro inferno, Esaid! Pronto! Tá bom, agora eu me sinto vingado. Você cumpriu o que prometeu do início ao fim do mês. Agora vamos pro quarto. E o Edra tava certo. A CIA pode tá por trás do panteão. Só espero que ele tenha errado sobre a arma misteriosa. Acho que tá na hora de eu conhecer esse tal de abrigo. É, agora que vai rolar. Vou levar ela pro milcafofo. O rapaz, não pode te enganar nessa porra, não. Falou que tá cansado de resolver as coisas com violência. Nem armado o cara anda mais. Mas de um jeito ou de outro, ele não podia dizer não pra foder com a CIA mais uma vez. A hora dele fazer isso vai chegar. Ele vai tentar hackear a rede de Langley e descobrir onde eles colocaram o Russell Adler. Não tô confiando nessa tal de Sérvia ainda. Mas pelo menos não matou a gente dormindo. Tu não tava com a cara toda ralada? O que aconteceu? Regeneração do Wolverine? Porra, tu tá bonitinha aí, hein? Ô, e aí, amor? Vamos lá. Só se teu cabelo louro quer ver aí o feio, mas tudo bem. O que que tá pegando? Por favor, é só Félix. É todo mundo amigo aqui? Eu sou teu amigo, não. Sim, é claro. Tu tem cara de ser Jack. Russell Adler. Tá em Washington DC, numa base secreta. Esse cabelo louro não engana ninguém, não. Aquela subterrânea, que começou a operar quase três anos atrás. Base secreta em DC? Tem as plantas também. Fica bem embaixo da estação do Capitólio. Acho que vocês já sabem disso. Então, bom, tem uma ala de segurança máxima pequena. Nossa, ela é toda tatuada. É nela que tal que vocês querem. Precisamos de um plano. Você vai, né? Eu não teria vindo aqui se não fosse. Faz sentido. Nilma, Félix, como é que entra nessa base? Ainda tô investigando os pontos fracos. Ah, é. É esse maluco aí, né? Igualzinho. E agora? Oi, amor. Fala pra mim. Esse trabalho em Avalon pareceu normal pra você. Ela quer saber mais de mim. A guilda me acolheu quando criança. Uma órfã nas ruas de Marrocos. Se tornaram minha família. E mostraram pra mim o que eu poderia ser. Não, você não é. Eu matava pra proteger eles. Não me importava. Até que um dia eles traíram minha confiança. E foi isso. Alguém morreu por minha causa. Sem merecer. E eu não quero mais falar sobre isso. Mas foi tu que começou o assunto? Poucos rumores passam por Avalon sem eu saber. Um deles envolve esse grupo. Supostamente o panteão tá envolvido com uma das facções. Mas eu não sei qual. O Edler achou que podia ser a guilda. Mas não parece que é esse o caso. Seja quem for. Uma hora a verdade aparece. Ok. Tchau. Ah, ela foi com a minha cara. Isso aí, acho que depois... Quem sabe. Quem sabe, quem sabe.